Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de comprinhas, que foi umas compras que eu fiz nesses dias de roupa e acho que no mês passado, no outro não lembro, de cosmético. E esses dias também eu comprei algumas coisas de maquiagem que na verdade eu ganhei do meu marido. Então eu perguntei lá na fanpage se vocês queriam que eu mostrasse e todo mundo falou que sim, mesmo sendo pouca coisa. Então eu vim mostrar pra vocês e acho que vocês vão gostar das peças que eu escolhi. Então vamos lá. Eu vou começar pelos dois colarzinhos que eu comprei na Riachuelo, porque senão eles vão acabar caindo aqui. Então eu vou mostrar logo pra gente poder já eliminar. Eu fui na Riachuelo e aí eu... De roupa sim, eu queria a loja inteira porque tá linda a coleção, só que eu trouxe só dois colarzinhos que foi esse... Vou chegar mais pertinho. Esse aqui que ele é bem comprido e ele tem esse pingentinho aqui que falam que é do osso e é uma moleta da sorte. Não comprei por causa disso, porque eu não acredito nesse tipo de coisa, mas eu achei bonito por ele ser compridão, minimalista, assim, com um pingentinho tão pequeno e eu gosto desse pingente. Por mais que ele seja um osso de frango, eu acho bem bonitinho. Então, por isso que eu comprei ele. Eu não lembro o valor ao certo, acho que foi em torno de 20 reais. E aí eu também... Tava bem próximo, por isso que eu peguei esses dois. Eu peguei também esse colarzinho aqui duplo. Ele faz duas voltas, vou pôr aqui em mim. E ele tem um formato de coração bem pequenininho, um coladinho no outro. Então, aí, ó. E aí ele é bem comprido também, ó. E ele fica mais ou menos na altura do seio. Estão muito bonitos os acessórios da Riachuelo, anel, pulseira, mas eu peguei só esses dois mesmo. Na Marisa, que eu passei também no mesmo shopping, eu peguei essa blusinha que eu tô usando agora, que ela é assim, ó, da Minnie. E eu não sei se foi, dá pra ver? Dá sim. Ela tem esse tecido listradinho, assim, que é meio transparente, meio que não é. E ele é super bonitinho, a Minnie, com a sua orelha e o seu laço com a bandeira, acho que do Reino Unido. Nunca sei qual que é essa bandeira, acho que é do Reino Unido. Só que os tamanhos estavam bem pequenos. Esse daqui é o G. Imagina, eu uso o P, gente, aqui na parte de cima. E esse aqui foi o G. Então, essa coleção, acho que da Disney, é realmente tamanho pequeno. Igual essa outra blusinha que eu peguei aqui, na cor mescla. Gente, eu amo mescla, cinza. Eu amo, 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 que acho que combina com tudo e eu gosto muito, muito, muito. Mas eu peguei principalmente porque tem um cachorrinho de bandana, gente. Um cachorrinho gangster. Olha que coisa mais bonitinha. É um Yorkshire e essa blusinha, ela tem uma malha muito fininha, tipo aquela malha fria. Muito fininha, muito geladinha. E tem esse cachorrinho fofo aqui na frente. Eu paguei R$19,90 nessa e nessa. Então, foi muito baratinho. Tem blusinha pra o dia a dia, pra colocar uma calçadinha, uma sapatilha e tô saindo, sabe? Eu gosto muito desse tipo de blusinha, por isso que eu peguei e também porque tava em promoção. Aí, gente, tem uma moça aqui de Santo André que ela tem uma lojinha... Tinha uma lojinha aqui perto da minha casa e ela acabou fechando, mas eu a conheci pelo Facebook. Então, eu entrei em contato com ela e vendo as peças dela pelo Facebook e eu achei muito lindas. E tem um preço muito legal. Então, eu peguei duas peças que tava louca por uma blusinha ciganinha. Eu não achava nas lojas e com ela eu achei. Então, é dessa malha também fria. Não vai dar pra ver porque só no corpo que ela fica bem legal. Assim, ó. Ciganinha de manga comprida. Na verdade, ela bate mais ou menos aqui. A manga não é muito comprida. E é muito linda, gente. Essa malha também é aquela malha meio fria, com uma estampa meio animal print. Eu amei e eu paguei R$28,00 nessa blusinha. Eu achei muito barato. E no vídeo passado, eu tava usando essa blusinha aqui, que é essa colorida aqui com a manga flare. Que tá super em alta. Mangas e calças flare. A famosa boca de sino dos anos 70. E agora a gente acaba querendo mudar todos os nomes e todo mundo agora chama isso aqui de flare. Sou véia, é boca de sino. Então, eu tava doida também por uma blusinha de boca de sino. Porque eu acho que fica super bonito também, com uma calça bem coladinha, uma botinha. Fica super fofo. Então, eu comprei essa daqui, que ela tem essa estampa meio étnica. E ela é uma batinha. Ela fica maiorzinha, assim, cobre um pouquinho do bumbum, do jeito que eu gosto. Malha também, muito gostosinha. Parece uma viscose. E aqui na manga, ela tem esse detalhe que eu não sei o que é. Que dá o acabamento. Muito linda. Eu paguei R$30,00 nessa blusinha aqui. Muito bem acabada. Nenhuma linha solta dela. Ela se chama Camila. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar o link da loja aqui no box de informação. Que vocês podem falar com ela. E podem falar que fui eu que indiquei. Que vocês viram no meu vídeo. Que aí eu falei pra ela que eu ia colocar os links dela nos vídeos que aparecessem as roupinhas dela. Mas, gente, eu comprei com o meu dinheiro. Não é publicidade. É porque realmente eu achei que vale a pena dividir com vocês essa lojinha, tá bom? E na CEA, eu fui à busca de uma roupa para um casamento. Que eu tenho pra ir agora nessa semana. No dia 30, na quarta-feira. Na quinta-feira. E eu falei, meu Deus, sempre que eu tenho um casamento pra ir, eu fico, Jesus, que roupa que eu vou usar. Então, eu estava procurando uma roupa. Eu não sabia muito bem o que eu queria. Eu queria, talvez, uma saia com uma blusinha mais socialzinha assim. Não sei, uma bota, um escarpão. Não sabia o que eu queria. E eu achei este vestido que vocês vão ver. Que eu achei a coisa mais linda do mundo. Como eu falei pra vocês, eu comprei ele na CEA. E ele é da linha ISK. Eu vou tentar mostrar, né, pra vocês. Ele é nessa estampa de azulejo português. Eu acho que é. Estampa de azulejo português. E ele é um vestido mais grossinho. Então, ele é perfeito pra esse friozinho que tá fazendo de noite, tá? Não é um vestido fino. Ele é forrado, tudo. Regatinha. E ele faz um godezinho lindo, gente, na saia. Ó. Ó. Em vídeo é difícil mostrar. Mas eu vou fazer se arrumir comigo no dia do casamento, tá? Ele vem com esse cintinho marrom, que eu ainda tô pensando se eu vou usar ou se eu vou trocar por um preto. Não sei. E aí, eu aproveitei e já peguei esse blazer que eu vou levar. Porque eu não sei se vai tá frio ou não. Que é este blazer aqui. Lindo. Uma cor marfim. Aqui no bolsinho ele tem esse detalhe. Cadê? Com correntinha dourada. Não tem bolso. É um bolso falso. O vestido eu paguei. R$99,90. E o blazerzinho, o jaquete, barra, jaquetinha, R$139,00. Que no caixa saiu por R$129,00. Então, eu gostei muito. Já é uma roupinha aí que eu vou ter. Que eu vou usar, porque esse vestido é muito lindo. Então, eu vou conseguir usar em outras ocasiões. E o blazer, com certeza, dá pra usar com um monte de coisa. Então, por isso que eu gostei tanto. E eu tinha comprado uma blusinha também, ciganinha, de renda, na CEA. Só que não ficou boa. Eu não experimentei. Eu só peguei e levei. E ela ficou grande, porque eu peguei no M e não tinha o P. Quando eu cheguei nessa outra loja de CEA, no outro shopping, não tinha. Então, como eu falei, quer saber? Tá frio, eu não vou usar renda. Porque ele era totalmente transparente. Então, eu falei, também não gosto muito de transparência. Fiquei na dúvida. E acabei pegando esse super casaco maravilhoso. É um casaco também. Não sei se vocês vão conseguir ter uma noção. Acho que sim, ó. Gente, ele é gigante. E ele faz essa meia... Meio que uma dobra aqui na frente, assim, ó. Eu não sei explicar. Que é desse tecido, que parece lã, mas não é. E eu paguei só R$60, R$59,90. E eu também peguei um colar. Tipo um maxi colar dourado, formato arredondado, assim, pra usar com vestido. Só que a menina do caixa não colocou na minha sacola. Eu paguei e ela não colocou na minha sacola. Vou buscar. E aí, no dia do Se Arrume Comigo do Casamento, vocês vão ver. Comprei também, como eu falei, alguns cosméticos. Não, comprei maquiagem e esmalte. Eu quero mostrar pra vocês os esmaltes que eu comprei. Porque sempre me perguntam qual esmalte que eu tô usando. Então eu vou mostrar pra vocês minhas novas aquisições de esmaltes, tá? Então eu peguei o Bali, que é um dos meus nudes favoritos. O Renda, que não pode faltar, né? Um rendinho a base quando a gente não quer passar nenhuma cor. Dá ali Renda. O Grão de Café, que é um dos meus esmaltes também favoritos. Um vermelho bem rosado. Ele é lindo. Peguei o Carmen, que é essa cor meio roxo. Ele é um roxo meio vinho. Ele é lindo. E da linha do Homomens, Homomens não, Homens que Amamos, eu peguei duas cores. Essa linha fez a maior polêmica no Facebook. Eu acho que foi totalmente desnecessário. Enfim, mas eu comprei porque eu vou por esmalte pela cor e não pelo nome que ele leva, gente. Parem, vamos lá. Eu trouxe o Zeca Chamou Pra Sair, que é essa cor cinza chumbo com toque de roxinho. João Eu Disse Eu Te Amo, que é uma cor com brilhos, vinho, brilho prata. Eu acho que vai ficar super lindo na unha. Colorama, gente, que também é uma marca que eu amo. Peguei vários. Peguei o Desfecho, que é esse cinza maravilhoso com toque de roxo. Vocês perceberam que eu amo esmalte roxo, né? Peguei o Marrom Mutante da linha, da coleção As Super Cores, que eu tô amando esse tom de marrom. Peguei o 40 graus, que é esse vermelho super aberto, meio alaranjado, meio melancia. Deixa Beijar, que é esse vermelho clássico que todo mundo tem que ter. Noite Quente, que também é uma cor que todo mundo tem que ter. É lindo, é um roxo meio rosado, maravilhoso. O esmalte que todo mundo queria saber nos meus vídeos qual que eu tava usando é esse daqui, azul biônico da Colorama. Ele é muito chato de passar, ele é mancha, ele é uó, mas no final das contas ele fica lindo, então acho que vale a pena. E um pretinho básico que também ninguém pode deixar de ter, não pode faltar na coleção, que é o Óculos Escuros da Colorama, que é meu preto favorito, porque ele brilha muito. Tem só mais quatro, tá? Só, o tanto de esmalte que eu comprei. A coleção Romantic é o Eu e Você, que é essa cor linda, indescritível. Gente, eu não sei escrever essa cor, é um marrom meio roxo com um pouco de cinza. Peguei esse rosa super lindo da linha, da coleção Encanto Natural, ele se chama Clima Tropical. É um fúcsia maravilhoso, também amo esse tipo de cor. E de duas marcas aleatórias, assim, eu peguei esse da... Ah não, é Impala também, não sabia. Da Isis Valverde, que é o Diana. Tô louca nesse esmalte, ele é um azul marinho com brilho, assim, ele é meio perolado, meio cintilante, meio metal. Não sei explicar, ele fica muito lindo na unha. E um da hits da coleção da Marina Rui Barbosa, esse se chama Hippie Cremoso, que é a tal cor Marsala do ano de 2015, da Pantone. Então, eu tinha que ter um esmalte nesse. Passando pela farmácia do shopping, esses dias eu encontrei algumas coisas da Vult que eu queria há muito tempo. Então, meu marido me deu de presente. Comprei um pó compacto que muita gente me falava que era muito bom. E eu já tinha usado o pó antigo da Vult, eu odiei, porque ele era grosso, craquelento, horroroso. Então, eu fiquei um pouco de trauma. Mas as meninas me falaram, Gil, dá uma chance, ele tá muito bom, tá fininho. E, gente, eu estou usando ele hoje. Eu estou com uma pele que vocês não têm noção. Então, é muito bom esse pó. É o número 3, eu peguei na cor 3, porque o 1 é muito branco, o 2 é muito claro também. E o 3 eu acho que ficou da cor ideal. Ele é muito fino e ele tem uma textura, assim, muito aveludada. É maravilhoso. E ele dá um acabamento lindo pra maquiagem. Acho que vale a pena. Se você ainda não testou, vale a pena testar. Peguei um blush também, também na cor 3, que eu via a Nina falar muito dos blushes da Vult. Então, eu fui atrás. E eu acho que ela mostrou esse 3, se eu não me engano. Eu estou usando ele hoje também. Ele é numa cor bem neutra. Eu estou muito numa vibe de usar blush neutro. Não estou gostando muito dos rosas, nem dos laranjas. Eu estou gostando de uns mais neutrinhos, assim, tipo esse, que é um marronzinho meio pêssego. Não sei explicar. Ele é lindo, então ele combina com todas as maquiagens. Por isso que eu gostei tanto. Também, muito aveludado, muito fininho. Gostei bastante. E eu achei os batons mate líquido da Vult. Só que só tinham duas cores. A primeira é a número 1, que é esse que eu estou usando, que é maravilhosa. Eu acho que dá pra vocês verem aí. Ele é um malva, um nude malva. Maravilhoso, gente. Eu amo esse tipo de cor. E é assim. Muita gente falava que... Eu ouvi, né? Muita gente falava que os batons da Vult não secavam, que é como se fosse um batom líquido cremoso e tal. Só que, gente, ele está super seco na minha boca. Então, eu acho que depende muito do lábio. Se o lábio é mais molhadinho, não seca tanto. Se é ressecado igual o meu, seca bastante. Enfim, amei. Meu Deus, que sol do inferno. Quando eu passei, ele fica parecendo uma pomada hipoglosa, assim. Fica muito esquisito na boca. Meio esbranquiçado, assim, estranho. Mas, quando ele seca, ele fica assim. Então, é lindo. Eu acho que vale super a pena experimentar. E o segundo que eu encontrei, só encontrei essas duas cores, foi a cor número 7, que é esse vermelho bem aberto, assim, quase alaranjado. Deixa eu mostrar as duas cores de pertinho pra vocês. Muito lindo. Já experimentei também. Ficou super seco nos meus lábios. Eu amei. É a cor 7. Se você é aqui de Santo André e encontrou outras cores, me diga onde que eu preciso. Eu preciso, tá? E eu paguei R$15,90 em cada um. Acho que o pó foi R$15,00 também. E o blush, R$12,00. Eu sei que a conta, acho que deu R$55,00, todos esses produtos, tá? Gente, essas foram as minhas comprinhas. Como eu disse, não foi muita coisa, mas vocês pediram. Então, eu trouxe pra vocês poderem ver. Desculpem a iluminação. Eu tô com a minha luz aqui. E a sacada aqui, o sol tá, o tal de vai embora e volta, vai embora e volta. Eu tô irritada. Mas é só pra mostrar produto. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Não esquece de dar o meu joinha, que aí você me ajuda muito na divulgação do meu canal e dos meus vídeos e do VEDA, que tá acabando. Então se esquece também de se inscrever no canal, que aí você não perde mais nenhum vídeo. Se você for se inscrever agora, ou então se você já for inscrito, ao lado do botão inscrito ou inscrever, se tem uma engrenagem, você pode clicar ali e deixar ativas duas opções que tem lá, que aí você não vai perder nenhum vídeo, porque o YouTube não está entregando todos os vídeos pra todo mundo, certo? E me siga nas redes sociais que vai aparecer aqui, aí você não perde também nenhuma novidade que eu posto por lá. Um beijão pra vocês e até daqui a pouco, porque hoje tem dois vídeos. Tchau!